Ai, como eu amo São João Paulo II, tão especial pra nós, tão especial pra nós aqui da Canção Nova, tão especial na minha vida, porque eu era só uma adolescente, quase uma criança, porque adolescente, quando ele se tornou um papo, eu via ali na televisão, não tenhais medo, coisa mais linda. E São João Paulo II era apaixonado pela Mãezinha do Céu, por Nossa Senhora, tanto que o lema papal dele foi, Totus Tu, em lati, significa em português, todo teu. E ele falou isso pra Mãezinha do Céu. É, eu vou te contar uma curiosidade. Sabia que foi São João Paulo II que nos deixou os mistérios luminosos? É que nós rezávamos os mistérios gozosos, alegres, que contam a história da infância de Jesus. Nós rezávamos também os mistérios dolorosos, que é a paixão e morte de Jesus. E nós rezávamos os mistérios gloriosos, a ressurreição, Nossa Senhora sendo coroada no céu, mas a gente não rezava meditando a vida pública de Jesus. Os milagres de Jesus, a instituição dos sacramentos, São João Paulo II, pensou nisso? Ahá! E ele então escreveu os mistérios luminosos. E já sei! Que tal se hoje você convidar o papai e a mamãe pra rezarem juntos os mistérios luminosos da vida de Jesus? Vamos lembrar quais são? O primeiro mistério luminoso é o batismo de Jesus. O segundo mistério luminoso é as boas de Caná, em que Jesus se revelou, transformando a água em vinho. A pedido de Nossa Senhora. O terceiro mistério luminoso é o anúncio do reino de Deus e o convite à conversão. São as vezes que Jesus pregou as bem-aventuranças e tantas outras vezes que ele contou as parábolas. O quarto mistério luminoso é a transfiguração de Jesus. O quinto mistério luminoso é a instituição da Eucaristia. Agora que você já sabe quais são, pegue a sua Bíblia infantil, encontre esses mistérios e convide o papai e a mamãe pra rezar com você o terço. Você meditando os mistérios com a sua Bíblia infantil. São João Paulo II, rogai por nós!